Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência de usar o Galaxy Z Fold 4 depois de quatro meses de uso, claro quebrado ali em duas oportunidades. Primeiro eu recebi lá para setembro, né? Fiquei dois meses, aproximadamente dois meses com o aparelho, depois eu devolvi para a Samsung e durante ali a Copa do Mundo, no comecinho, até um pouquinho antes, eu recebi novamente e acabei ficando praticamente dois meses com o aparelho novamente e hoje eu estou me despedindo do aparelho, né? Devolvendo para a Samsung agora de forma definitiva e eu gostaria de contar como foi essa experiência de uso, o que foi positivo, o que foi negativo, os pontos, né? Prós e contras de um aparelho como esse e o que eu achei da experiência como um todo. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto que vale a pena comentar é a questão do tamanho. Muita gente acha que ele é muito espesso, que fica muito volumoso no bolso. Realmente fica, né? Ele é maior do que a maioria dos celulares. Aqui um exemplo, o meu S21 Ultra com uma capinha bem avantajada aqui, bem grande, né? Olha só a diferença. Então realmente ele é um pouco mais espesso. Se você coloca aqui em cima da mesa, dá para ver um pouquinho melhor. Vou tentar posicionar, ó, a diferença é mais ou menos essa daqui. É quase uma tela de diferença mesmo com essa capinha que é gigante, tá? Então, é... e ele é mais pesado também do que esse aparelho que já é um aparelho pesado, tá? Incomoda no bolso? Eu vou ser sincero. No primeiro momento ali no uso, você sente um certo incômodo porque ele é mais pesado e mais espesso. Mas também, como dá para ver, ele é mais estreito e mais baixo. Então, no final das contas, ele fica melhor no bolso do que se imagina, tá? Eu tinha uma imagem muito diferente. Claro, você ainda sente o peso dele no bolso, mas por ele ser um pouquinho mais curto e bem mais estreito, né? Você coloca um do lado do outro, ó, ele é bem mais estreito. Tem quase que um dedo a menos. Então, não fica ruim quanto parece, tá? Parece que vai ficar ruim, pô, é pesado, é grosso, o aparelho vai ficar esquisito, não fica, tá? Então, esse é um ponto que vale muito a pena comentar, tá? Que muita gente tem essa dúvida. Não vai ficar esquisito no bolso? Vai ficar ruim de usar, tal? Não fica, não fica. Outro ponto interessante, né? Que as pessoas sempre comentam sobre essa tela externa. Então, pô, como é que fica essa tela externa pra digitação? Será que fica legal, né? Gente, olha, na boa, não fica ruim, fica melhor do que o modelo anterior, mas é um pouquinho estreito, sim, é um pouquinho apertado esse teclado, tá? Claro que você tá na rua, tal, em São Paulo não é nem bom você ficar tirando o aparelho do bolso na rua, mas dá pra tirar de uma forma mais discreta, dá pra usar, porque ele fica menorzinho, ele é mais baixo, como eu mostrei pra vocês, então no final das contas não é aquela coisa super complicada, super difícil, tá? Mas, pra quem tá acostumado com uma tela larga assim, abriu, né? Tirou do bolso, usou, vai estranhar. É esquisito, tá? Não dá pra gente negar que tem diferença, fica ali uma tela mais estreita, ó, bem mais estreita, tá? E quando você coloca aqui pra digitar alguma coisa, gente, é notória, nítida a diferença do teclado, aqui é muito mais confortável. Obviamente que quando você abre aqui, a história muda, né? A história é outra, você tem um teclado muito maior, eu ainda estranho um pouquinho, né? Esse teclado tão grande, mas de qualquer forma, é um teclado bem mais confortável, tá? Então, aí, abriu, é outra, é outra experiência, não dá pra gente comparar. Aproveitando que ele tá aberto, esse vinco aqui na tela, vou ser muito sincero, muita gente reclama, ah, eu não aguento, ah, não sei, eu não conseguiria usar. Gente, depois de um dia de uso, você esquece da existência dele, você sente quando passa o dedo aqui, ó, mas não é uma coisa que atrapalha a experiência de uso. O que eu quero dizer com isso? Que o tamanho dessa tela compensa o improvável desconforto ou uma estranheza que essa, esse calombinho aqui, ó, que você vê mais na luz e quando você passa o dedo, você sente, compensa isso daqui. Tipo, o que eu quero dizer é que eu consigo passar por isso quando eu tenho uma tela desse tamanho, tá? Então, assim, vale muito a pena, é muito legal, tá? Pra você trabalhar com dois aplicativos por tela, é muito bom, aqui é o exemplo que eu acabei deixando, né? É quase que um exemplo meio padrão, né? Então, aqui, vão abrir um site, só pra mostrar pra vocês, vamos lá, vamos ver se ele abre aqui, é, site do UOL, minha antiga, minha antiga casa, então, vamos lá, podia, podia ajudar aqui, né, gente? Vamos lá. Então, é, a ideia, é, sabe, adeus, porque não abriu, né? Não sei se eu tô com alguma instabilidade de internet, mas enfim, é, você fica com essa possibilidade de abrir até três aplicativos aqui, fica um negócio legal, fica bacana de usar, tá? Então, gostei bastante. Questão das notas, né? Aproveitando que eu abri aqui, ó, a questão das notas, até tava brincando aqui, há um tempo atrás, né, de, é, desenhar, por exemplo, pequenos retângulos como se fosse uma sequência de telas, né, desenhando o aplicativo. Realmente, é muito interessante fazer isso, você fica com um espaço muito maior até pra escrever uma lista, um texto, é outra experiência, a experiência é muito melhor do que essa experiência aqui, tá? Que as linhas são estreitas, comparadas, né, olha aqui, ó, a largura dessa linha, então, dessa tela. Então, não tem o que comparar. É, agora, veja como é complicado algumas coisas. Aqui, eu tô com a tela dividida em três, ó, eu coloquei aqui, olha como ele empurra todas as telas, então, fica um negócio esquisito. Então, nem sempre você poder dividir em três telas, é, três espaços, é uma coisa realmente útil, porque fica tudo meio pequenininho, meio apertado demais, tá? Então, no final das contas, você poder usar tudo do tamanho cheio, ou apenas dividir em duas, acaba sendo uma experiência mais interessante do que você dividir ali em três e esmagar o teclado com tudo, tá? Aqui, ó, você fica com uma experiência um pouquinho melhor, né, de uso. Aqui, tem, ó, é engraçado, tem aparecido alguns bugs, assim, ó, ó, tá vendo? O teclado não tá vindo, aqui ele veio, engraçado, né? Mas, ó, aqui a experiência, o que eu quero mostrar é isso, a experiência é bem melhor, é bem mais interessante. E aqui o teclado não quer aparecer no Chrome, né, é engraçado isso. Bom, aqui, aproveitando que eu tô com o LumaFusion aberto aqui, que eu fiz essa busca aí no passado, o LumaFusion realmente é uma experiência sensacional aqui, eu acho que a experiência em termos de velocidade é melhor do que o iPad que eu tenho, que é o 12.9, o Pro, mas é o 1 antes do chip M1, tá? Mas, mesmo assim, a experiência aqui foi sensacional, mas, obviamente, o aplicativo não é tão completo no Android quanto ele é no iOS e no iPadOS, tá? Então, tem diferença? Tem. Atrapalhou a minha vida essas diferenças? Nada, nada. Consegui trabalhar, até porque a medição é super simples, e olha isso, ó, olha a fluidez que você tem aqui. Eu lembro que eu tava com o Dell G5, por exemplo, o Dell G5 com uma placa de vídeo dedicada, com 32 de RAM e tudo que tem direito ali, dois SSDs não tinham desempenho como eu tenho aqui. Então, gente, é sensacional, dá pra editar vídeo tranquilamente, mas assim, com o pé nas costas. Modo Dex também gostei, até eu fiz alguns vídeos mostrando pra vocês, que eu colocava ele num suporte pequenininho, colocava teclado e mouse, e ainda podia, aqui eu joguei na TV pela falta do monitor, mas daria ainda pra jogar num monitor com um acessório, né, um hub USB tipo C pra HDMI, e fica uma experiência muito legal. Claro, você não vai desenvolver software, você não vai editar imagens num nível profissional, editar vídeos num nível profissional. Mas assim, vídeos pra um canal no YouTube, pra redes sociais, eu acho que desde que você tenha um trabalho um pouco mais comum, não assim super complexo de edição de vídeo, você consegue utilizar esse cara aqui como se fosse o seu computador principal, tá? Então, fiquei bem satisfeito com isso. Bom, foto e vídeo, muita gente pergunta disso também. O que que eu achei das fotos e vídeos? Eu achei que a qualidade é muito satisfatória, tanto em foto quanto em vídeo. É muito interessante você, por exemplo, poder colocar a... Não sei se eu vou clicar no lugar certo, né, mas essa pré-visualização aqui, eu acho muito legal, tá? Você usar a câmera frontal e poder se ver aqui na tela, ó. É esquisito que você tem que olhar pra baixo, não pra cima, mas é muito útil e muito legal. Gostei bastante dessa possibilidade de uso, achei bem interessante, precisa ser ativada, ela desativa por padrão, mas gostei bastante. Comparado com a linha S22 Ultra, ou agora, que deve estar chegando em breve aí, em fevereiro, S23 Ultra. Agora, realmente, você vai ter mais possibilidades de fotos aqui, por conta dessa última lente aqui, que você vai ter um zoom ótico de 10x, então... E vai ter um modo macro também, com a Ultra Wide, então aqui você tem mais possibilidades de uso do que aqui. É fato, não tem como comparar. Você vai poder ter mais possibilidades criativas por conta dessas lentes a mais que você tem aqui. Mas, de qualquer forma, eu achei que a experiência de foto e vídeo aqui é bem satisfatória, é bem próxima, se não for até se bobear, até um pouquinho melhor. É bem parecida, né, pra ser sincero, com a experiência com a linha S22 Ultra, por exemplo, que eu tenho aqui em casa. Ultra não, desculpa, com a S22 Plus, tá? Então, porque não tem os 10 de zoom aqui. Mas eu achei muito, muito legal, muito interessante a possibilidade de uso, consegui encaixar no suporte que eu tenho aqui e o negócio rolou, o negócio funcionou tranquilamente, tá? Então, dá pra trabalhar com edição, gravação e edição no mesmo dispositivo. Isso é muito legal. Então, pode perder um pouquinho pra linha S Ultra? Com certeza perde. Mas, você ganha quando você tem aquela timeline gigante, quando você vai editar e tem tudo isso aqui, gente. E ainda se você tiver a capa com a caneta, a experiência fica ainda mais interessante, tá? Bom, outro ponto que as pessoas sempre perguntam nos jogos. Porra, jogar nisso aqui, gente, é muito, muito legal. Eu, normalmente, a melhor posição pra jogar é essa daqui. Os alto-falantes não ficam tão tampados quanto eu imaginava, tá? Dá pra fazer aquela conchinha aqui. O aquecimento, ele tá aqui na parte de cima e não na parte de baixo, que tá a tela. Então, dá pra jogar por um bom tempo sem ter aquele problema de aquecimento na mão, tá? E, puxa, essa tela desse tamanho pra jogar não tem experiência melhor. Outro ponto interessante, jogar com controle. Joguei com controle aqui de Playstation. Sensacional, gente. Você coloca, principalmente aqui, ó, esse tipo de capinha que você faz isso aqui, coloca o bichão aqui e usa o controle. Gente, é muito legal. Vira um mini videogame com uma experiência de uso muito interessante mesmo. Então, é aquela história, gente. Ah, só abordar mais um ponto interessante. Pra consumir conteúdo, ler livros aqui de qualquer, né, do Kindle ou dos livros da própria, do Google, né? Gente, é muito bom. É muito bom pra consumir conteúdo de livro. Consumir conteúdo de vídeo e sites na internet. Também é uma experiência sensacional. Pra vídeos do YouTube. A experiência, apesar das tarjas pretas, é uma ótima experiência também. Assistir jogo da Copa com ele. Experiência sensacional. Muito melhor, muito maior do que qualquer outro celular mesmo com as bordas ali, as faixas pretas. Então, assim, pra consumo de conteúdo é muito bom. Pra notas, pra você escrever, cada linha é muito grande. Pra desenho. Então, assim, é um aparelho muito interessante. Ele substitui um tablet? Bom, ele substitui, na minha opinião, um iPad mini. Dali pra cima, eu acho que não. Porque aí você tá falando de telas bem maiores e aí você tem mais possibilidades, até com a caneta, mais espaço. Então, aí, já não é a mesma experiência. Mas um iPad mini com certeza substitui. E aquela história também, né? Nem todo mundo precisa de um iPad gigante. Então, pra muita gente, vai ser mais do que suficiente isso aqui. Ainda mais quando você considera que dobrou, colocou no bolso e acabou. Bom, como eu quebrei o uso em duas oportunidades, eu não sei a longo prazo como é que fica essa tela. Se ela é tão resistente assim. Eu sou um usuário extremamente cuidadoso, então não tive problemas. Nunca caiu aqui comigo, graças a Deus, pelo amor de Deus, né? Mas a experiência, quanto a durabilidade, nas minhas mãos ele foi bem. Mas eu não sei, nas mãos de uma pessoa um pouco mais desastrada como seria, tá? E é isso, gente. Eu acho que é um aparelho muito legal, muito interessante. Substitui, na minha opinião, um tablet de tamanho pequeno, um Kindle e um celular. Dá pra matar esses três equipamentos com esse aqui. E se você não tiver grana pra comprar um computador, quiser ainda utilizar ele como computador, desde que você não seja desenvolvedor, desde que você não edite áudio, vídeo e imagem num nível profissional bem mais avançado, dá conta do recado. Dá pra você fazer muita coisa com ele e com resultados bem satisfatórios e uma usabilidade bem interessante até por conta do modo DeX, que ajuda muito na experiência. Mas, assim, gostei bastante do aparelho, achei muito interessante. Bom, pessoal, e pra fechar, antes que anoiteça, né? A tarde já está caindo aqui. E eu gravo sempre com luz natural, né? Então, pra encerrar antes que fique de noite. Pra quem esse dispositivo é, assim, serve na medida? Bom, pra quem só quer ter um único aparelho, não quer ter tablet e não quer ter um celular e quer um top de linha. Esse é o público-alvo. Quem não precisa de toda a capacidade de gravação de foto e vídeo que a linha S Ultra oferece, também, na minha opinião, é público-alvo desse aparelho. Agora, se você tem mais foco em foto e vídeo, quer um zoom ótico de 10x, quer o que a linha S Ultra, né? S22 Ultra e o futuro S23 Ultra entrega, aí você tem que esperar esse aparelho. E, pra quem, obviamente, não é desastrado, quem não derruba o aparelho com frequência, até, eu diria, pra quem nunca derruba o aparelho, porque uma queda desse aparelho é muito mais complicado do que uma queda no aparelho normal. Então, eu acho que precisa cair na mão, né? Precisa estar na mão de uma pessoa extremamente cuidadosa, porque é muito caro, não dá pra correr esse risco. E, obviamente, ele vai custar mais caro, porque ele faz a função ali de um mini tablet, ele faz a função de um Kindle. Então, você tá comprando um aparelho, mas, de certo modo, tá levando três, tá? Então, tem que pensar muito nisso. Agora, se seu foco é mais em gravação de foto e vídeo, você quer todas as possibilidades, quer modo macro, quer zoom ótico, ele não é o aparelho certo. Se você é um pouco mais desastrado, derruba as coisas com facilidade, tem o costume de derrubar celular, não compre ele também, porque não vai ser o aparelho certo pra você. Agora, caso contrário, pode comprar tranquilo, vale o investimento. Até agora, ele já caiu, acho que uns 3 mil reais do preço que estava no lançamento. Então, é uma compra bem interessante, vale a pena cogitar. Mas é isso, pessoal. Meus agradecimentos ao pessoal da Samsung por esses dois empréstimos aí, que acabaram totalizando quase aí quatro meses, ou quatro meses de uso. Foi um verdadeiro presente, né? Poder ficar tanto tempo com o aparelho, em possibilidades de uso diferentes, né? Quando começou a Copa, eu resolvi testar eles novamente, né? Usar pra isso, pra ver como é que eles se comportavam, receber da Samsung pra fazer esses testes. Então, foi super legal poder usar em cenários de uso totalmente diferentes, inclusive a Copa do Mundo. Então, meus agradecimentos aí ao pessoal da Samsung, da assessoria da Samsung também, por ser tão gente fina, tão bacana comigo. E é isso, gente. Qualquer dúvida que, eventualmente, vocês tenham, eu tenho bastante tempo de uso, pode mandar mesmo, depois que eu devolver o celular, eu vou poder aí responder algumas coisas pelos testes que eu fiz, pela lembrança, mas, realmente, a experiência foi excelente, valeu muito a pena, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.